E agora, vamos voltar a falar com ela, Tati Simão, direto das ruas de Três Lagoas. Hoje tem vacinação nos postos de saúde aqui de Três Lagoas. E a Tati, hoje trabalhando bastante, Tati. Vacinação, importante, qual é o recado que a gente tem pra dar aí pro pessoal que tá em casa? Sim, Rodrigo, vacinação. Bom, a gente já falou anteriormente aqui na programação a respeito do programa Vacina Mais, que é um programa que opera pelo governo do estado aqui em Três Lagoas, né? Hoje, eu estou aqui neste momento na unidade de saúde do bairro São Carlos, porque é uma das três unidades que estão em funcionamento até o meio-dia. Além da unidade de saúde aqui do São Carlos, onde nós estamos, tem também a da Vila Alegre e a do Paranapungá. A gente sabe, o relógio já tá aí se aproximando das 11h30 da manhã, mas se você mora pertinho do postinho de saúde aí do seu bairro, é vizinho de bairro, tá próximo, aproveita aí os próximos 30 minutos que ainda tem pela frente, porque esses três postinhos estão abertos, né? Vou falar de novo, é o da Vila Alegre, São Carlos e Paranapungá. Todos eles abertos até o meio-dia, desde cedinho, desde as 8 da manhã, abertos especificamente pra fazer esse tipo de serviço na comunidade, colocar a vacina no braço dessas crianças, dos adolescentes, até mesmo da população idosa. A gente vem falando muito sobre a baixa cobertura vacinal entre as crianças, né? Com relação à vacina do sarampo, que é aquela da tríplice viral. Também da polio, que chegou até a ser estendida, né? Ô Rodrigo, complementando a informação aqui das unidades de saúde que estão abertas no feriado, também aproveito pra falar que a vacina contra a polio teve sua campanha estendida, ela que se encerraria na sexta-feira, vai seguir até o final deste mês de setembro, em virtude da baixa cobertura vacinal. Dados aí do Ministério da Saúde indicam que 35% das crianças de 1 a 4 anos que deveriam ser vacinadas contra a polio em todo o país, somente esse percentual é que estão vacinadas, 35%, faltam mais de 70% das crianças, né? Essa realidade não é diferente aqui em Três Lagoas e por isso ações como essa que a gente está vendo nesse posto de saúde vem sendo realizada. No entanto, Rodrigo, o que preocupa é justamente o que nós estamos nos deparando neste posto de saúde. Aqui as portas estão abertas e a sala de vacinação à disposição da comunidade, mas cadê a comunidade, né? Os bancos estão vazios, os moradores não estão vindo, as crianças não estão aqui. O movimento bem devagar, né? Vem chegando bem lentamente, poucas pessoas vieram neste feriado procurar a vacina. Pra encerrar, Rodrigo, uma última informação é que ao longo da semana, independente se for feriado ou não, né? Nos dias úteis de segunda a sexta, todas as unidades de saúde da cidade ficam abertas até a noite, até às sete horas da noite, justamente pra fazer o serviço de vacinação. Então, você que trabalha aí, de repente, até às cinco, seis da tarde, tem até às sete da noite pra levar o seu filho a uma unidade de saúde pra ser vacinado, ou até mesmo você adulto ser vacinado, né? E no sábado, também, outras unidades de saúde vão funcionar. Serão elas as unidades de saúde do Atenas, Nova Três Lagoas e do bairro Santa Luzia. Agora, 11h17, Rodrigo? Corre que ainda tá tempo. Até meio-dia a gente tem pouco mais de 40 minutos.